No unboxing que eu fiz, eu tirei um monte de fio, um monte de base, não sei se dá pra ver. Então, no vídeo eu falei que assim que eu descobrisse pra que que servia essas coisas, eu ia postar pra vocês. Então, vamos começar tirando o gamepad daqui, tá? O Wii U, ele tem um, não sei se dá pra vocês verem, um aqui e o outro aqui. Tá? O console preto, ele vem com dois desses aqui, que tem a mesma fenda aqui. Então, o que é que a gente faz? Eu tô com uma mão só, peraí. Aqui, ó. A gente encaixa isso aqui, aqui. E o outro também, a gente encaixa aqui do outro lado. E isso serve pro Wii U, pro Wii U ficar de pé. Esse material aqui parece muito frágil. Tô com medo de riscar e eu vou acabar comprando uma skin pra proteger, tá? Outra coisa que veio, tá? Que eu não sabia pra que que era. É essa pecinha. Aqui. Também só vem no Wii U de luxe, tá? Essa pecinha... É pra segurar o gamepad. Explicado? Então, vamos tirar essa pecinha daqui. Outra pecinha que também veio foi essa aqui. Pra quem tem o primeiro 3DS que lançou aquele pequenininho, já vai saber do que que eu tô falando, tá? Vieram duas fontes. Uma menorzinha e uma maior. A fonte maior é pra ligar o Wii U na televisão. A fonte menor é pra carregar o Wii U. Lembrando que aquele Wii U branco não vem com esse adaptador. No Wii U branco, você vai fazer o quê? Você vai pegar o gamepad e vai simplesmente conectar diretamente o cabo aqui e ligar na tomada. Eu achei que os cabos fossem conectados USB no próprio videogame pra carregar, mas não. É direto na tomada, tá? Então, pra quem ainda não comprou o Wii U, já fica sabendo o que eu não sabia. Aqui embaixo... Não sei se dá pra ver. Acho que tá muito escuro pra eu ver. Acho que assim dá pra ver. Aqui você conecta... Esse cabo. Tá vendo? E aí, você coloca o seu gamepad. Tô colocando de ponta cabeça. Pronto. Coloca aqui se alguém me pede. E... A outra ponta aqui... A gente liga na tomada. Deixa eu ver se eu acho uma tomada aqui. Vamos ver. Eu tinha uma régua aqui em algum lugar. E olha só. Ele carrega. Tá? E... A outra coisa que veio era o cabo que a gente já tinha falado, né? Que... É... O cabo... HDMI. E esse eu acho que vocês já conhecem. É só ligar na televisão. E o outro liga no Wii U. Beleza? Então... Esses suportes que vieram. E durante o... Unbox que eu fiz. Eu não sabia dizer pra que serviam. Espero que agora... Dê pra ver realmente pra que que servem. Agora eu vou fazer um... Unbox rápido do... Do Skylander Swap Force. E... Já volto. Tchau, tchau.